E está começando mais um dia de casal que está quase terminando o dia e já está de noite, né? Sexta-feira, véspera de feriado, todo mundo indo para a praia e a gente vai ficar por aqui. E a gente entrou num dilema muito grande agora há pouco, que sem brincadeira, acho que a gente ficou pelo menos uma hora pensando o que a gente ia fazer. Se a gente comia em casa, uma comida saudável, uma comida mais leve, um pãozinho, coisa e tal. Ou se a gente saía e comia uma coisa gorda, como uma pizza ou qualquer tipo de lanche. E o que a gente acabou escolhendo? Sair para comer alguma porcaria. A gente que está a semana inteira se segurando, comendo direitinho, almoço, café, janta, a gente está fazendo toda aquela vida fitness. A gente foi segunda e terça-feira de manhã, antes do trabalho, a gente foi para a academia. Nada melhor que fechar a semana comendo uma porcaria. Então a gente acabou escolhendo ir comer pastel, não lulou pastéis. Quem acompanha a gente no blog sabe que a gente já fez postagem sobre lá, a gente fez algumas fotos e coisa e tal, sobre doce, salgada, coisas deliciosas. E hoje a gente vai lá pegar mais alguma coisa. Na verdade eu sempre tive uma alimentação bem bonitinha, assim. Eu como meus doces, minhas porcarias, só que durante a semana é pelo menos almoço, café, janta. Quando a gente não está junto, eu sempre como bem direitinho. Só que eu tenho muita vontade de comer bobeiras no final de semana. Então esse que é o problema. Não adianta você querer ter uma vida saudável durante a semana e no final de semana abusar. E agora a gente vai lá comer. A gente já ligou antes, como a gente deu a dica no post. Está rolando uma baladinha aqui, ó. Veja o nosso post, está aqui na minha carinha. Clique aqui. Aqui está o link para o post. E vai lá porque tem algumas dicas, sabores, tudo. E a gente já ligou fazendo o nosso pedido. Chega lá, só esperar um pouquinho. Daí já chega, a gente já come, depois paga e vai embora. Chega lá, só esperar um pouquinho. Tadinha, ela fica fazendo um macaquice na frente aqui. Falta muito. Acabamos o pastel, os pastéis, né? Na verdade não conseguimos acabar porque, meu Deus do céu, é muito grande. Se vocês virem lá, é uma palma da minha mão. Cara, é muita coisa. Quando eu comi o salgado, é que a gente pediu salgado e doce junto. Porque eles têm muitos pedidos ali. Se você quiser fazer um pedido, você tem que fazer um pedido uma hora e pouco antes. Porque leva tempo, é muita gente pedindo. Então, a gente já fez o pedido salgado, doce. E eu pensei que a gente ia conseguir. Só que eu contava que a pequena Dai aqui me ajudasse no doce, né? O que não aconteceu. Acabou falando que tava meio cheia já e acabou me deixando pra comer sozinho. No fim, acabei só comendo metade e deixando a outra metade pro café da manhã. Mas, cara, essa é uma dica valiosa que eu vou passar pra vocês. Se vocês pegarem esses pastéis, pizza também é legal de fazer isso. Doce. Doce. Tem que ser doce. Que tem aquele chocolate derretido. Chocolate derretido, às vezes, não é tão bom. Sim, no quente, no pronto. Mas, cara, deixa pro dia seguinte na geladeira. Fica fantástico, meu. Aquele chocolate durinho, né? A gente sempre faz isso. A gente sempre... Se é pastel, a gente leva pra casa, deixa na geladeira. Pra comer na manhã seguinte. Essa é a dica valiosa do dia. Ele falou que hoje eu não ajudei, só que é muito engraçado. Porque sempre quando a gente tá lá e pede lá o doce, ele pede daí e fala assim, Mô, você vai querer algum pra você? Ou seja, não é pra eu pegar o dele, sabe? E hoje ele pergunta e falou assim, Ué, eu pedi o meu, achando que você ia comer metade? Mentira! Não, gente, isso eu vou explicar num outro vídeo. Num outro vídeo, não vou explicar nem esse, que é um pouco longo. Mas eu não gosto muito de dividir essas comidas, não, viu? Vamos falar a verdade. Mas é porque agora eu não tô conseguindo comer tanto, então era bom dividir. É que só porque hoje ele já tava cheio. Então ele ficou assim, Ah, você não vai comer? Ah, então eu vou deixar o meu café, né? Não é que dá? Bom, gente, é assim que fica o pastel no dia seguinte, depois de você deixar ele dormir pela noite ali na geladeira. Eu vou ter que aproveitar sozinho, já que a pequena dieta de jejum vai ter que fazer alguns exames. Então, é isso. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar nas nossas redes sociais. E a gente se vê na próxima.